Você deve saber que existem carteiras de habilitação que são especiais que possuem letrinhas lá no campo de observações. Tem letra A, B, C, D, quase o alfabeto inteiro. E elas representam algumas restrições. Por exemplo, tem condutor que, dependendo da letrinha, só pode conduzir veículo com câmbio automático. Há outros casos em que só pode dirigir veículo com direção hidráulica. E até mesmo acelerador e freio manuais. Quer saber o significado de todas as letrinhas que é possível ter, melhor dizendo, lá no campo de observações da carteira de habilitação? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Mas antes de falarmos do assunto do vídeo, você, se ainda não conhecer, precisa conhecer a ZAPEI. A ZAPEI é um aplicativo gratuito que, através da sua placa, você faz todas as consultas de débitos do seu veículo, licenciamento, IPVA, multas vencidas. E, se precisar, a ZAPEI parcela o seu débito em até 12 vezes, através do cartão de crédito. Você pode ter, inclusive, as taxas do ZAPEI reduzidas se usar o nosso cupom manual 20. A ZAPEI, não esqueça, é um aplicativo gratuito e você só usa se precisar. Para baixar o aplicativo, eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Confere lá. Sem mais delongas, vamos ver quais são as letrinhas e os significados do campo de observações que podem possuir na Carteira Nacional de Habilitação. Está aqui a tabela de códigos e abreviaturas a constarem na Carteira Nacional de Habilitação e ela vai trazer cursos e restrições. Ou seja, a indicação dos cursos que aquele motorista profissional precisa apresentar. E tem um detalhe importante que eu vou falar em relação a isso. E as obrigações e restrições. Porque existem situações que os condutores são obrigados ou proibidos de dirigir de determinada forma ou com determinado veículo. No caso dos cursos, tem uma informação importante que é o seguinte. Essas letrinhas, elas não vão mais, não constam que não vão mais. Elas não constam mais na Carteira de Habilitação Física, naquela que é impressa. Estão apenas especificadas na Carteira Digital de Trânsito, na CNH Eletrônica. Então, curso de transporte e produto perigoso, transporte escolar, coletivo de passageiros, veículo de emergência, carga indivisível, mototáxi e motofrete. Essas letrinhas, elas não constam mais na CNH Física. Contudo, o EAR, Exerciatividade Remunerada, continua vindo na CNH tanto física quanto digital. Agora, vamos falar das restrições. Eu vou trazer aqui algumas curiosidades, mas você pode pausar o vídeo para que você possa ver outras situações. Então, por exemplo, uso de lentes corretivas. Obrigatório o uso de lentes corretivas, ou seja, correção de visão. Tem pessoas que só podem dirigir com óculos ou lentes de contato. Obrigatório o uso de prótese auditiva. Obrigatório o uso de acelerador à esquerda. Obrigatório o uso de veículo com transmissão automática. Aqui, pulando esse daqui, direção hidráulica. Eu vou pular alguns outros aqui. Uso de acelerador e freio manual. Lá embaixo, a gente vai ver aqui que existe um monte de adaptação para motocicleta. Um monte. Embreagem adaptada, freio dianteiro adaptado, freio traseiro adaptado, câmbio adaptado. Alguns só podem dirigir motocicleta se estiver usando carro lateral ou se for triciclo. Motoneta, no mesmo caso. E aqui, algumas outras curiosas. Então, por exemplo, pessoas que são proibidas de dirigir em rodovias e vias de trânsito rápido. Não pode. Só em via urbana e, mesmo assim, nas urbanas que não seja de trânsito rápido. Arterial, coletora e local. Pessoas que são proibidas de dirigir após o pôr do sol. Que a gente conhece como noite. Que é o período ali entre o pôr e o nascer do sol. Existem também outras restrições que não são especificadas anteriormente. Como, por exemplo, o uso... No caso de pessoas com visão monocular. Para cada restrição dessa vai ter ali uma letrinha. Outras restrições. Quando não haverá ali uma indicação precisa, o médico vai ter que te dizer qual foi essa restrição. Letra X. Dirigir após o pôr do sol, no caso à noite, é proibido para as pessoas que têm a letra U. É proibido dirigir em rodovia, em via de trânsito rápido, para as pessoas que têm a letrinha T. Voltando para aqueles que eu falei que são mais, digamos, inusitados ou comuns. Se aquela pessoa tem que dirigir um veículo, que o uso do acelerador e do freio tem que ser manual. Ou seja, não vai ser lá no comando dos pés. Vai ter a letrinha H lá na CNH. Obrigatório de embreagem manual, letra G. Só vai poder dirigir veículo que tenha direção hidráulica, aqueles que têm a letra F. Só vai poder dirigir veículos com transmissão automática, ou seja, o câmbio automático, letra D. Obrigatório o uso de acelerador à esquerda, letra C. Obrigatório o uso de prótese auditiva, letra B. E o que é mais frequente? O uso obrigatório de lentes corretivas, a letra A. É importante dizer que antes, essas restrições vinham escritas no campo de observações e não vêm mais. Então é muito importante que você observe se na sua CNH possui alguma letrinha dessa, para que você possa entender o que é que de fato existe de restrição para o seu caso. E você, possui alguma letra aí na CNH, lá no campo de observações? Deixa abaixo aqui nos comentários. E me fala também se alguma dessas exigências foi novidade para você. Coloca também a letrinha aí que você achou uma novidade, para que a gente possa entender que nível de conhecimento quem acompanha o canal aqui tem. Beleza? Então eu espero que a informação tenha sido útil. Se gostou não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo.